Gentilmente o Paulinho, o Paulinho resolveu nos trazer para conhecer a cidade, sede do evento que é Visconde do Rio Grande. E o JC aqui, estamos chegando aqui para dar uma volta apenas para dizer, pô, fomos lá conhecer a cidade, né Paulinho? Isso, vamos conhecer o centro da cidade. E aí JC, para completar, né? É, vamos passear. Vamos. Ah, e a cidade? Vou entrar. Aqui, ó, interessante isso aqui, ó. Esse típico jeitinho de praça, né? Aqui é o que? Prefeitura? Deve ser, né? Prefeitura Municipal de Espaço do Rio Grande. A Prefeitura. E aqui a matriz. Aqui, Visconde do Rio Branco, Minas Gerais. A cidade sede do evento desse ano do Aerocamping. Vamos lá? Tá feito. Vamos lá. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.